Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Daniel Branco, que nem um craque, vocês vão ver. Um homem que nasceu em Israel, foi criado no Brasil, estudou nos Estados Unidos, estudou na França. O homem é uma sumidade. Ele foi indicado aqui pelo Antônio Carlos Mota Guimarães. Eu quero agradecer ao Antônio Carlos. O Antônio Carlos, que é um homem, vocês já viram lá, foi presidente da Singenta, mas ele contou toda a história dele aqui para nós. É um homem de finanças. E o Daniel, também um homem de finanças, também um homem de sucesso, foi CFO da Singenta. Tem uma iniciativa extraordinária chamada Instaragro, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Mas, como eu sempre digo, a primeira coisa aqui é o seguinte, ninguém nasce com esse sucesso todo. Todo mundo tem uma bonita história para contar. Ô, Daniel, super, super, super obrigado pela sua presença aqui, pela sua disposição de conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. E a bola está com você. Obrigado, Carlão. Acho que é um prazer enorme estar falando contigo e falando com toda a tua audiência. Eu vou aproveitar essa oportunidade para contar um pouquinho aí da minha história, um pouquinho dessa minha jornada. Que eu esqueci de falar. O Daniel tem um... Pô, vocês sabem, vocês me conhecem, vocês acompanham a minha jornada aí nos últimos três anos, de 160 quilos para 80. Então, o Daniel, além de tudo, ele é um esportista, um cara que corre maratona. Então, é o seguinte, Daniel, vamos começar falando o seguinte. Eu sempre preservo muito e adoro minhas raízes. Adoro falar que nasci aqui no bairro dos Mirandas, aqui. Adoro falar que meu pai mora até hoje na mesma casa que eu nasci. Eu queria que você começasse por aí. Me fala um pouquinho da sua infância, de onde você nasceu, como é que era a sua família. Fala aí. Basicamente, eu venho de uma família bastante simples, bastante humilde. É uma família de imigrantes. Então, o meu avô veio de Portugal, a minha avó veio da Lituânia. Os dois se conheceram num navio quando estavam vindo para o Brasil. Se casaram aqui e foram viver em Paraguaçu Paulista, onde nasceu a minha mãe e tudo mais. Já do lado do meu pai, a coisa era um pouco mais complicada. Meu pai vem da Polônia. Ele vivia numa cidade chamada Katowice, em Polônia. Nasceu em Katowice. Meu avô era dentista, era um cara muito bem de vida lá na Polônia. Minha avó era alemã. E eles se casaram e tudo mais. A família toda estava constituída na Polônia. Até que começou todo aquele grande problema, que foi o problema dos nazistas e tudo mais. Como uma família de judeus, eles acabaram sendo colocados dentro de um trem. Acabaram sendo... Estavam indo para um campo de concentração. No meio do caminho, lá, tiveram um problema que os russos atacaram os alemães, mataram os alemães, pegaram os judeus. E aí, eles não sabiam o que fazer com os judeus. E acabaram levando toda a família do meu pai. Levaram eles para um campo de concentração na Sibéria. Eles ficaram lá durante três anos nesse campo de concentração. E quando voltaram, já havia virado... Polônia já era um país comunista. Já não tinham mais bens nenhum. Não tinham absolutamente nada. Então, tiveram que imigrar. Então, saíram de lá, foram para a França. Da França vieram para o Uruguai. Depois disso, meu pai foi o único que se desgarrou. Ele veio para o Brasil. Veio para cá. Começou a trabalhar aqui no Brasil e tudo mais. E aqui, acabou conhecendo minha mãe. Casou. Namorou, noivou e casou em três meses. E pronto. Tive uma irmã mais velha que nasceu aqui no Brasil. Nasceu em São Paulo. E aí, quando criaram o Estado de Israel, o meu pai resolveu ir conhecer e ter essa experiência em Israel. E foi para lá. Foi trabalhar num kibbutz em Israel. E chegou lá, nasceu eu e a minha irmã gêmea. Nós dois nascemos lá em Israel, numa cidadinha chamada Fula. Vivemos lá até os três anos de idade, quando meu pai resolveu voltar para o Brasil. Então, ele voltou praticamente com uma mão na frente e outra atrás. E falou, vamos começar a vida de novo aqui. Então, a minha vida sempre foi uma vida bem simples, bem humilde e tudo mais. Eu comecei realmente muito cedo, comecei trabalhando numa casa onde eu tirava pedido para fazer pedido de vendas de materiais para pulir mármore. Depois, fui trabalhar numa floricultura. Depois, fui trabalhar numa empresa que era um despachante aduaneiro. E depois, eu fui para a alfândega para fazer aquelas liberações de mercadorias na alfândega e tudo mais. Foi uma experiência muito legal. Isso foi até os 19 anos, praticamente, nisso. Aí, eu fui tentar dar uma de vendedora. Então, fui trabalhar para vendendo tubos de aço. E aí, depois disso, finalmente, eu entrei, ingressei na carreira financeira e fui trabalhar na Tintas Coral. O antigo grupo Borgborn lá. Comecei a trabalhar na área de custos. Era um auxiliar de custos. Comecei a trabalhar e tudo e tudo. De lá, eu fui para a TRW, também, trabalhando na área financeira, como analista financeiro, esse tipo de coisa. E depois da TRW, foi quando eu ingressei na antiga ICI, que depois virou Zeneca, depois virou Singente e tudo mais. Eu estava realmente seguindo uma carreira. Na época, eu já era plant controller. Eu cuidava de todas as fábricas da ICI aqui no Brasil, da parte de custos, cuidava da parte de informática, da área fiscal e tudo. Quando, de repente, me disseram, olha, surgiu uma oportunidade para você ser um plant controller na Inglaterra. Poxa, que legal e tal. Eu cheguei a colocar uma pessoa no meu lugar. Quando, de repente, começou a separação entre a ICI e Zeneca. E aí, veio uma proposta muito interessante. Você falou, olha, ao invés de você ir para a Inglaterra, você não quer ir para a Cotia, né? Quer dizer, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas foi muito legal, porque eu fui para uma joint venture que tinha entre a ICI e o Laboratórios Welcome. Depois disso, a gente passou por muitas transformações. Então, aí veio, de repente, mudamos lá o Laboratórios Welcome ICI para o Laboratórios Welcome Zeneca. Depois disso, a gente acabou, a Glaxo comprou a Welcome lá atrás. A gente teve que fazer um spin-off do negócio. Depois, a Astra comprou a Zeneca, virou AstraZeneca. A gente fez o merger. E aí, foi justamente um período onde eu me tornei o CFO da AstraZeneca no passado. E tive algumas experiências bem interessantes ali, principalmente com a fusão. A gente acabou perdendo o diretor industrial que trabalhava com a gente. E eles simplesmente viraram e falaram, olha, Daniel, já que você trabalha com finanças, entende muito bem de processos e tudo mais, você pode cuidar da fábrica um pouquinho enquanto a gente contrata um novo profissional? Bom, foi um ano e meio, praticamente, eu cuidando tanto da área de finanças quanto da área industrial. Você só não estava cuidando... Eu fico imaginando o seguinte, você estava cuidando de tudo, menos o Daniel, né? Eu acho que não sobrava tempo do Daniel, sobrava? Não, não sobrava muito, não. Não sobrava muito. E foi exatamente aí que eu tive um problema sério de saúde, quer dizer, fui fazer um check-up, né? E estou lá fazendo o meu check-up e no meio do treino o médico vira e fala assim, olha, para, para que você vai ter um troço, entendeu? Foi nesse momento, então, que o médico virou para mim e me deu um susto, né? Ele virou e falou, olha, Daniel, você tem duas opções. Ou você muda o teu estilo de vida ou você procura um advogado, porque médico não vai resolver o teu problema. Essa foi a palavra mágica. Eu comecei realmente toda uma reeducação alimentar. Eu passei praticamente oito meses só caminhando, né? E caminhava, caminhava, caminhava e tal. E era um dia sim, um dia não. E eu percebi que aquilo começou a enjoar, né? Aquilo começou a enjoar, só andava, andava e comecei a trotar. E foi justamente quando um amigo voltou de Nova York, ele tinha voltado e tinha corrido a maratona de Nova York. E eu perguntei para ele, o que é a maratona de Nova York? Ah, eu fui lá e corri 42 quilômetros. Falei, pô, isso é coisa de louco, isso é coisa de débio mental. Critiquei ele o máximo que eu podia. Moral da história, né? Na hora eu pensei, falei, pô, eu me conheço. Se eu não colocar uma meta, se eu não colocar um objetivo, não adianta, não vou conseguir recuperar. E aí virei para o Nuno e falei, Nuno, se eu treinar um ano, eu consigo fazer uma maratona? Ele falou, vai, vai fazer sim, vai fazer. E foi justamente quando um ano depois eu estava lá em Nova York fazendo a minha primeira maratona e corri os 42 quilômetros. E depois disso, tenho corrido, já foram mais de 17, entre maratonas e ultramaratonas aí que eu tenho corrido. E agora eu fico imaginando o seguinte, você chegou no ápice da sua carreira aí, com certeza, talvez chegou várias vezes ao ápice aí, em vários momentos diferentes, sempre se reinventando. Agora eu queria saber como é que se reinventa saindo da presidência de uma companhia como a Singenta, um negócio gigantesco, e de repente resolve, como é que você resolveu virar um empreendedor, que hoje eu vou te chamar de empreendedor, e resolve fazer, vender todos esses produtos que todo mundo fala que é impossível vender de maneira sem estar presente, não sei o quê. Como é que você decide vender tudo isso pelo Instagram, pela internet? Me conte aí, me conte essa jornada. Eu acho que a grande descoberta foi justamente a gente trabalhar, trabalhando na Singenta, a gente viu vários problemas que acontecem dentro da distribuição. Então, quando a gente olha hoje o grande produtor, é o cara que está sendo muito bem assistido, é o cara que todo mundo vai lá, bate na porta dele, vende, ele tem operações de barter, ele tem como se financiar, é um negócio muito bom. Agora, quando você olha ali o pequeno e o médio produtor, esse é realmente o cara que está abandonado. Então, foi justamente olhando isso que a gente começou a desenvolver uma nova plataforma que se chama InstaAgro, é um e-commerce e marketplace para o agronegócio. A nossa missão é realmente transformar a InstaAgro numa Amazon do agronegócio. Então, a gente está se tornando cada vez mais especializado em entregar pequenos volumes na porta da fazenda do produtor. Então, a gente teve que investir muito dinheiro, muito esforço para criar uma plataforma muito segura, que tenha muito compliance, que a gente só vende para o produtor. Enfim, a gente teve que criar um monte de coisas até a gente trazer essa nova tecnologia. E o que a gente mais espera hoje é dar acesso à tecnologia para esse pequeno produtor. Então, hoje a gente tem levado preços justos, a gente compra da indústria e vende diretamente para o produtor. Essa é a nossa filosofia. A gente está tornando a nossa loja como se fosse o one-stop-shop. Quer dizer, o cara entra lá e encontra sementes, ele encontra produtos de irrigação, fertilizantes, biológicos, químicos. Então, um monte de produtos que ele encontra dentro da plataforma. E o cara começa a comprar e tem rações para animais e coisas desse tipo. Então, o cara entra, compra na nossa plataforma, paga ali com o cartão de crédito, paga com o boleto e recebe na porta da fazenda dele. É assim que tem funcionado. E é super, super legal a gente ver. A gente hoje já tem um nível de recorrência. Os clientes que entram e compram, mais de 40% das pessoas voltam e estão recomprando. E é muito interessante porque a gente pega, por exemplo, pessoas que compram produtos biológicos, tem um índice de recorrência de 85%. Uau, sementes, 80% de recorrência. Aí você vai lá para uma válvula, por exemplo, que é uma válvula que dura 15 anos, aí o nível de recorrência é 8%. Então, por isso que quando a gente olha a média, a gente fala que a média é uma média de 40%, mas a gente tem muita gente comprando e se acostuma. Quer dizer, o cara se acostuma realmente a entrar, escolher, selecionar o produto, comparar um produto com outro. E a gente está realmente fazendo isso e o que a gente quer é melhorar a vida desse pequeno e médio produtor. Esse é o caminho que a gente está seguindo. Maravilha! Gente, eu quero aproveitar aqui e mostrar para todos vocês, aqui mostrar para você também, a nossa plataforma AgroRevenda. A gente tem o site, a revista, o canal no YouTube, um monte de coisa aí. Essa aqui é a revista, daqui a pouco está saindo mais uma. Enfim, essa é a nossa plataforma AgroRevenda, a plataforma de conteúdo da distribuição água. A distribuição que tudo está sendo mudado na história da distribuição. Para fechar essa nossa conversa, eu acho que acabou o Insta Agro. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da AgroRevenda. AgroRevenda dizer, olha que assunto mais maneiro, olha que assunto interessantíssimo aqui, quando a gente está falando de distribuição, alguém que está aí vendendo pelo Instagram, vendendo pelo site. A gente podia ficar conversando horas e horas aqui com o Daniel, mas infelizmente, meu Daniel, nós ultrapassamos aqui todos os limites, demos todos os descontos possíveis e imagináveis. Eu tenho certeza absoluta que você que está nos vendo aí através das redes sociais, vai ver esse programa na íntegra, vai achar o máximo. Muito obrigado a todos vocês. Se você está aqui da audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Daniel, super obrigado, meu querido. Obrigado a você, foi um prazer. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a Tratores Zero Kilômetro.